Oceano Atlântico Mais um dia em que tudo parece calmo à superfície No entanto, aqui embaixo há um mundo de coisas a acontecer Ah, o amor está no ar, ou melhor, no mar Mas, por onde é que ela foi? Oh, e agora, onde é que vai este polvo? Fontes hidrotermais, uma fonte de vida ou uma fonte de mistérios? Ai, ai Ufa Este polvo está perdido O mundo das profundezas não é para ele Então, o que se passa? Queimaste? A água estava quente Olha, oh tentáculos, e se fôssemos ver o que é aquela chaminé fumegante? Mas tem cuidado, não te aproximes muito Não queremos que te transformes em polvo alagareiro Vai, então, estava a brincar Ai, que falta de sentido de humor Uh, cheira mal, não é? Sabes, tentáculos? Acho que sei onde foste parar Está junto a uma fonte hidrotermal Sabes o que isso é? As fontes hidrotermais são fissuras na crosta terrestre De onde saem líquidos muito quentes Por isso é que te queimaste há bocadinho E estes líquidos vêm carregados de metais pesados e de enxofre O que faz com que cheirem mal Assim como ovos podres Estas fontes encontram-se em áreas de grande atividade geológica Tal como nas zonas do oceano profundo onde as placas tectóricas se separam Nestas zonas abrem-se fissuras nos fundos marinhos Por onde a água do mar desce até o interior da terra À medida que desce e se aproxima do magma Uma rocha líquida e muito, muito quente A água do mar começa a aquecer e a sua composição química altera-se A água perde oxigênio, mas ganha outros gases E também perde alguns elementos químicos, mas ganha muitos outros A certa altura, a água muda de direção, voltando à superfície Só que agora está diferente É muito mais quente Não tem oxigênio E é muito mais rica em metais Quando chega à superfície E choca com a água fria e rica em oxigênio do mar profundo Acontece um fenómeno Os vários metais que estavam dissolvidos nas águas quentes Tornam-se sólidos e depositam-se no fundo Formando as tais chaminés das fontes hidrotermais Que podem atingir mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares E como já reparaste, a água que de lá sai é negra e não transparente É por causa dos minerais que contém Também há fontes hidrotermais que deitam líquidos brancos Mas essas libertam os minerais diferentes Como vês, apesar de serem ambientes muito extremos As fontes hidrotermais estão cheias de vida E a energia que sustenta toda esta vida Está nos tais minerais e compostos químicos que estas fontes libertam É que à volta das fontes vivem bactérias que conseguem usar compostos químicos Para ter a energia necessária para produzir matéria orgânica Este processo chama-se quimiosíntese E é semelhante à fotossíntese das plantas E isto é muito curioso Pois comprova que nem toda a vida depende diretamente da luz solar Para os camarões, estas bactérias são um verdadeiro pitel Os mexilhões, por sua vez, não as comem Abrigam as bactérias no interior do seu corpo Pedindo em troca que produzam alimento para si E estas, simpaticamente, assim o fazem É tão estranho que haja vida nas fontes hidrotermais Que até há quem diga que a vida no planeta Teve como ponto de partida estas profundezas oceânicas Nesse caso, estas bactérias serão nossas primas em milionésimo grau E a elas devemos estar eternamente agradecidos Bom, tentáculos Definitivamente, a tua namorada não anda por aqui Está na altura de regressarmos, não é? E também, olha, há mais peixe no mar Pronto, ok Vamos lá acima dar uma última espreitadela Ai, o amor, o amor Olha, afinal, maravilhoso este mundo das fontes hidrotermais Até no mundo do mar, tudo está bem quando acaba bem E aí Legenda Adriana Zanotto